Vai, vai Lendo! Não, nada, vai! Já mexeu? Já! Não, nenhum! Vaza! Pra trás! Pra trás! Manel! Manel! Depois de Manel, aí é Maria! Depois de Maria, que é isso? Vai! Mexe pro máximo, não perde! Nada! Ih, agora vão demorar! Pra trás! Pra trás, Marinho! Nada, nada, nada! Agora é ele! Quero sentar de novo! Dez é mais difícil, né? É! Quero sentar de quatro lendo no Marinho acertou, é difícil, menino! É porque era só cinco, mais dez é mais difícil! Não, pra trás! Não foi dessa vez! Não foi dessa vez! Não foi dessa vez! Não foi dessa vez! É, olha aí! Só tem uma certa! Só tem uma certa! Só tem uma certa! E é aquela ali! É! 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 Só tem uma certa! É! 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 É difícil! Tá dentro daqui! É! Ou você vai decorando alguma coisa! Essa vai entrar aqui! Ah! Isso aí dá pra decorar também! Dá mais! Dá mais! Dá mais! Nenhuma! 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 É! É! Manel! 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 Obrigado.